Irmãos de todos esses dias, em que estivemos juntos, se nós nos apresentarmos de maneira digna, agradável, ao coração do Senhor, para esse tempo, diante da sua mesa, nós poderemos experimentar verdadeiramente a coroa e clímax e glória de todo esse tempo que, pela graça dEle, pudemos passar aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Creio que é isso que o Senhor tem para nós. Esse tempo não é um tempo acessório. Ele é a coroa de tudo que nós já experimentamos. Porque nós estaremos aos pés do Senhor, derramando para Ele nossa gratidão, adoração, ações de graças, onde Ele poderá se fazer presente em realidade espiritual, para que então nós tenhamos aquela convicção. Eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Essa é a realidade espiritual desse tempo. Então, nós vamos compartilhar algo bem objetivo, alguns poucos minutos, para que o Senhor use essa palavra, abrindo-nos uma janela de contemplação da glória de Cristo e do que Ele proveu para nós através dessa mesa. Nós vamos tocar em um aspecto que é encargo do meu coração para esse tempo, embora essa mesa fale de tantos aspectos. Gênesis capítulo 3 versículo 21 diz assim Fez o Senhor Deus Vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu Então disse o Senhor Deus Eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal Assim, para que não estenda a mão E tome da árvore da vida E coma E viva Eternamente O Senhor Deus, por isso O lançou fora do jardim do Éden Afim de lavrar a terra de que fora tomado E expulso o homem Colocou querubins Ao oriente do jardim do Éden E o refugio de uma espada que se revolvia Para guardar o caminho da árvore da vida Vamos abrir Mateus capítulo 26 Versículo 26 e 27 Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando O partiu E deu aos discípulos Dizendo Tomai Comei Isto é o meu corpo A seguir tomou um cálice E tendo dado graças O deu aos discípulos Dizendo Bebei Dele Todos Irmãos, quando o Senhor interveio Após a queda do homem Gênesis 3 Aquele verso 21 É tão significativo Dizendo que o Senhor Fez algo Nos faz lembrar Aquela palavra de Paulo aos Romanos Que diz que O que fora impossível a lei Isso fez Deus Enviando seu próprio filho Lá na figura 4 mil anos atrás Da encarnação de Cristo O Senhor já preparou Aquelas vestimentas de pele Para Adão e a sua mulher Porque aquelas vestes Que eles Fizeram provisão Para si mesmos Eram inadequadas Para trazer para eles Uma relação Com Deus Quando o Senhor imola Esse animal E os veste com peles Aquele é um protótipo É um proto-evangelho Ele já anunciou ali O que ele faria Por meio do seu próprio filho Na sua encarnação Agora As duas palavras De Gênesis 3 E Mateus 26 Elas se contrastam De uma maneira Tão linda E especial Quando o homem Recebe essas vestimentas O casal Recebe essas vestimentas De pele Ele é vestido E expulso E Gênesis Dá o motivo Da expulsão As folhas De figueira São uma figura Da nossa provisão Para a nossa aceitação Diante de Deus Ou para a nossa justificação As peles Com as quais O Senhor vestiu O casal Falam é claro Da provisão Do Senhor De cima para baixo Porque a salvação Vem do Senhor Mas depois que eles São vestidos Eles não são vestidos Para permanecer No jardim Porque aquelas peles Eram apenas Figura Então eles tem Que ser vestidos Mas expulsos E depois que eles São expulsos O Senhor coloca Querubins Ao oriente Do Éden E o refugia De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore Da vida Por qual motivo Diz o texto Para que o homem Não estenda a mão E não tome Escute bem essas palavras Não tome E não coma Essa é a palavra De Gênesis 3 Nosso Senhor Jesus Quando naquela ceia A última páscoa Ele toma Separa do meio Dos pães Um pão Porque ele vai Estabelecer algo Não é uma refeição Não é a refeição Dos discípulos Não é a refeição Da igreja É a mesa do Senhor Então ele põe A parte um pão Parte o pão E disse Tomai E comei As palavras São exatamente Contrárias Ao que nós ouvimos Em Gênesis 3 Para que ele Não tome E então Não coma Que coisa Preciosa é essa Agora o Senhor Por causa do que Ele proveria Porque ele É a realidade Espiritual Do que aquelas Peles De animais Tipificaram Lá em Gênesis 3 Agora quando veio O verdadeiro Cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Então ele pode Tomar o pão E dizer Partir e dizer Tomai E comei Mas o que acontece Nesses 4 mil anos De intervalo A história Dos tipos Da redenção Quando nós vamos Para Êxodo capítulo 12 Nós temos aquela Celebração da Páscoa E no verso 42 Daquele capítulo De Gênesis 12 Quando o Senhor Diz Das instruções Para Moisés Sobre a Imolação Do Cordeiro Preso no décimo dia Imolado no décimo quarto dia Com sangue passado Do lado de fora Das portas E a carne Comida Dentro das casas Então ele diz Que aquele dia Ou melhor Aquela noite Seria a noite Do Senhor Que expressão Tremenda Essa Porque no Senhor Não há noite Deus é luz E não há nele Treva nenhuma Então aquela frase Noite do Senhor Fala do que O Filho de Deus Encarnado Ele então teria Que realizar Para que nós Pudéssemos Tomar E comer A noite do Senhor Esta é a noite Do Senhor O que significa isso Em realidade espiritual Deus meu Deus meu Por que me Desamparaste Esta é a noite Do Senhor Tipificada por Êxodo capítulo 12 Cristo Nosso cordeiro Pascal Foi Imolado Deus meu Deus meu Por que me Desamparaste Quando nós vamos A Êxodo 25 Um passo mais Na tampa da arca O propiciatório Onde o sangue Era aspergido Havia um querubim De cada lado Com as faces De frente Um para o outro E com as faces Voltadas Para o propiciatório Não olhando Um para o outro Porque se um Olhasse para o outro Eles eram iguais Então eles veriam A sua própria glória Como num espelho Dois querubins Mas como a palavra Diz que a morte De Cristo Ela é Tão central No eterno propósito De Deus E na história E na contemplação De anjos Homens E demônios Que aqueles Querubins Eles tinham As faces Voltadas Para o propiciatório Onde o sangue Era aspergido Sabe como Pedro Interpreta isso A primeira epístola De Pedro No capítulo 1 Ele diz que Essas coisas Da salvação Que os profetas Profetizavam E indagavam E inquiriam Quando essas coisas Se realizariam As coisas referentes Aos sofrimentos De Cristo E as glórias Que os seguiriam Então Pedro Vai dizer assim No primeiro capítulo Que foi dito Para eles Para esses profetas Que eles profetizavam Não para si mesmos Mas As profecias deles Diziam respeito Ao salvador Que viria E O verso 12 Diz assim Que o Espírito Santo É enviado do céu Ele usou os profetas Para pregar Esse evangelho E esse evangelho Contém coisas Que Anjos Anelam Pescrutar E a palavra Significa Ver por dentro O que significa Ver por dentro Pescrutar Anjos Anelam Pescrutar Então a realidade Espiritual Do que Cristo fez Ela foi trazida Pelo Espírito Santo Através dos apóstolos E profetas E depositado Na igreja Para introduzir A igreja Na realidade Espiritual Dessa salvação Que anjos Anelam Pescrutar Esse era o motivo Dos dois querubins Estarem olhando Para a tampa Da arca E não para si mesmos Onde o sangue Era derramado Depois em Levítico 16 Quando o sumo sacerdote Entrava no santo dos santos No dia da expiação Uma vez por ano Ele entrava com sangue Para derramar o sangue No propiciatório Para onde os querubins Então estavam em observação Séculos depois O nosso Senhor Jesus O nosso Senhor Jesus encarnado Ele passa Numa caminhada Na Galileia Em frente a João Batista E João Batista Pode agora Erguer o seu dedo E responder A pergunta mais importante De todo o Velho Testamento A pergunta feita por Isaac Para o seu pai Quando eles levavam Aquele fogo Cutelo Para o Monte Moriá Isaac não saberia Não sabia o que ia ocorrer lá Então ele faz uma pergunta Meu pai Eu vejo aqui o fogo E o cutelo Mas onde está o cordeiro? Essa é a pergunta mais importante De toda a história Do Velho Testamento E a João Batista Que em dois mil anos depois Ele tem o privilégio De estender o seu dedo Lá nas margens do Jordão E dizer Eis O cordeiro de Deus Respondendo a essa Maravilhosa pergunta Onde está o cordeiro? Eis o cordeiro Que tira O pecado do mundo Esse cordeiro É quem tomou esse pão E o partiu E disse Tomai E comei Graças ao Senhor O caminho Para a árvore Da vida Que é Cristo mesmo Foi aberto Para nós Pelo seu próprio Sangue Então ele nos convida A participar Da realidade espiritual Do que isso significa A mesa do Senhor Contém Esta realidade espiritual Nós tomamos E nós comemos Porque nós somos Participantes Daquilo que Cristo É E não apenas Daquilo que Cristo Fez Quem come A minha carne Bebe o meu sangue Permanece em mim E eu nele Tem vida Em si mesmo Então irmãos Essa é a realidade Espiritual Da mesa do Senhor Nós diante dela Não somos Assistentes Nós diante dela Somos Participantes Não é uma mesa Para os que não creem Não é uma mesa Para o mundo E também não é a mesa Da igreja O próprio Cordeiro de Deus Ele preparou Essa mesa Porque fala dele E do privilégio Que nós temos De estender a nossa mão E tomar E comer Aquilo que aquele casal Não poderia fazer Por causa do seu pecado E porque experimentaram Uma redenção Figurada Naquela pele de animal Mas não uma redenção real Que nós já experimentamos Em Cristo Então vamos voltar Para o Senhor E pedir ao Senhor Que nos Conduza Pelo Espírito Santo A tocar A realidade Espiritual Do que estamos Aqui nessa noite Para fazer Nesse pequeno local Essa pequena sala Como que um cenáculo Vamos pedir ao Senhor Que nos ajude A tocar A realidade espiritual Ele estava também Com seus discípulos Talvez um lugar Mais ou menos Semelhante a esse Há dois mil anos Atrás Tomando um pão E dizendo assim Tomam Tomem E comam Isto é o meu corpo Graças ao Senhor Por isso Então vamos voltar Toda a nossa atenção Para o Senhor Jesus Adorando 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 Porque nós Porque nós não Fomos vestidos Com vestimentas De peles Porque nós Fomos vestidos Com o próprio Cordeiro de Deus Essas vestes De salvação Essa provisão Que temos Ó irmãos Creio que a realidade Espiritual Mais sublime De todas Que a mesa Do Senhor Expressa É o senso De pertencimento Não sei como os irmãos Veem Mas para mim Essa é a nota Mais forte O que o Senhor Quis comunicar Quando estabeleceu A mesa É a realidade Espiritual Do mútuo Pertencimento Porque mútuo Nós somos dele E nada nos separará Do seu amor Mas também O outro lado Ele é Nosso Porque nós podemos dizer Ele disse Eu serei O seu Deus Ele é nosso E também Nós seríamos O seu Povo Então também Nós somos dele Esse mútuo Pertencimento Então Concluindo Porque a mesa Do Senhor É constituída Desses elementos O Senhor Os escolheu E os separou Estes Pão E vinho Ele escolheu Estes elementos Um falando Do seu corpo O outro falando Do seu sangue O que o Espírito Santo Faz Quando nós Participamos Da mesa do Senhor De modo Digno Me permitam Queridos irmãos Expressar Minha convicção Aos irmãos Quando nós Partimos o pão Bebemos o cálice O Espírito Santo Porque sem ele Nada Nenhuma realidade espiritual Ele é o Espírito Da realidade Que nos guia A toda a realidade Então quando nós Tomamos esses elementos O Espírito Santo Ele usa Estes elementos Como um Veículo Para comunicar Ao participante As virtudes E efeitos Da morte Do Redentor Há quase Dois mil anos Atrás Na cruz Porque aquela Morte É viva Nova